Música Fala galera, aqui quem fala é o Lala, é o Leandro Oliveira Sejam muito bem vindos a mais um vídeo Isso aqui vai ser um aviso rápido, não vou tomar o tempo de vocês É só para lembrar que um vídeo novo saiu no canal novo Eu tinha avisado sobre um canal novo, o conteúdo ficou muito bom Eu acho que vocês não só vão gostar, vão querer mais vídeos do tipo Pelo menos todo mundo que viu gostou pra caramba Então deem uma passadinha, o canal está aqui em algum lugar Vou deixar aqui para vocês clicarem e serem linkados para o canal Assistam lá, se inscrevam, deixem um like de vocês por lá também E fiquem ligados que vai ter muito vídeo no estilo desse canal novo Ah, não se esqueçam, comentem lá quem vocês querem ver no próximo vídeo Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, sacou? Eu vou poder fazer um vídeo, escolher lá coisas legais e fazer o próximo vídeo baseado no que vocês comentaram Então é isso aí pessoal, muito obrigado Espero que vocês gostem desse vídeo também Vídeo usuário, já faz tempo que eu não faço E é isso aí, um abraço Até a próxima aí Falou Fiquem com um bom vídeo E deem uma passada lá no canal Fala seus putos, estou de volta nessa caralha Já vou começar fazendo um corpo do Benito Se liguem nesse tiro maroto Muito bem, agora vamos ao próximo Opa, vou dominar a base aqui, eu acho Vou agir bem rapidão porque eu sou malandrão mesmo tio Estou com medo do cara que eu matei voltar e me pegar desprevenido O ruim desse jogo é que as coisas são sempre muito longes umas das outras é Eita porra, caralho Volta aqui fela da puta Tô babala na cara Sou muito matadero mesmo Vou mostrar para vocês como pilotar um jato Olhem só Vejam como eu faço manobras incríveis Eu sei, eu sou foda Agora eu vou Caralho Não sei Meu Deus do céu, Berg Estão me atirando Corre, Berg Corre Alguém me ajuda Eu sou foda Segura O trabalho Terça original Tchau, tchau.